Olá, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Hoje eu vim falar das semanas 18, 19, 20 e 21. Hoje eu tô com 22 semanas e um dia. Na 18ª semana foi a semana que antecipou meu aniversário. Eu completo semanas toda sexta-feira e meu aniversário seria na próxima terça. E aqui nos Estados Unidos foi um feriado bem importante, o Labor Day, que foi no dia anterior do meu aniversário. Ele sempre cai em dias diferentes, né? E esse ano ele caiu exatamente no dia 7 de setembro, né? Que é junto com o feriado no Brasil da Independência do Brasil. Aí eu e meu marido, como eu tinha os três dias de folga, né? Sábado, domingo e segundo, a gente decidiu fazer uma pequena viagem de três horas, só para três horas e meia, para a gente ver os nossos amigos da outra cidade que a gente morava, né? Então a gente saiu de casa, fomos. Essa semana o meu sintoma maior, que eu percebi bastante, foi o inchaço, né? Então eu enchei bastante, foi quando eu comecei a inchar os pés e as mãos e eu tava sentindo bastante dor, né? As dores nos pés eu já tenho sentido há algum tempo, mas o inchaço começou mesmo na semana, no final da semana 18. Foi o único sintoma que eu percebi, né? E foi bem difícil, porque a gente tava andando bastante e tal e pra ver essas pessoas e eu acabei comendo em outros lugares, então eu sei que você tem que evitar o sal, né? E o sódio, o sal e o sódio é a mesma coisa. E praticamente. E foi difícil para mim manter uma dieta com menos sal, comendo sempre fora, né? A gente comeu praticamente três dias fora e foi um pouco difícil, então eu senti bastante dores, né? Senti minhas mãos bem inchadas, foi aí que eu comecei a não usar mais as minhas alianças, eu não uso mais as minhas alianças, as minhas alianças, porque elas não cabem mais nos meus dedos. E tranquilo. Aí beleza, entramos na semana 18. Isso, essa foi a semana 18, né? Então entramos na semana 18, meu aniversário foi na terça e na semana 19 eu tive a minha morfológica, né? E foi na sexta, naquela sexta-feira, depois do meu aniversário. Então eu fui pra ultrassinografia, fiz a morfológica, os neném estão bem, tá tudo bem, eles estão crescendo bem, eles estão até um pouco maiores do que eles deveriam estar, né? Eles estão à frente, sempre uma semana ou cinco dias ou quatro dias à frente do que a medição da, 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 pela menstruação, né? Então, tá tudo bem. Mas como eu tinha tido aquele sangramento grande na 14ª semana, parei até no hospital que eu falei no último vídeo, o médico decidiu checar com a ultrassinografia transvaginal o colo do meu útero pra ver, né? Porque tem muitas pessoas que quando tem gravidez de gêmeos, a possibilidade do colo do útero tá menor ou ele tá, ou ele abrir antes do tempo, é bem grande, por causa do peso e tudo. Então, o médico fez uma ultrassinografia transvaginal e foi constatado que o colo do meu útero estava se abrindo pela parte de cima do colo do útero, onde é mais próximo dos nenéns, né? Então, ele tava como se fosse um cone. Ele tava aberto pela, tava aberto na parte de cima e fechado na parte de baixo. Então, o médico ficou bem preocupado, assim, né? Com a situação e ele decidiu que a gente fizesse uma cerclagem, né? Ele me deu a opção da cerclagem. Ele falou pra mim que eu poderia continuar desse jeito. Ele não teria como comprovar, provar pra mim que eu não entraria em trabalho de parto cedo, né? E ele falou pra mim que tem muitas pessoas que fazem esse procedimento cirúrgico, né? Que dá tudo certo e que as pessoas vão até o final. Até então, eu não tinha ouvido falar desse procedimento. Então, eu pesquisei bastante e muitas pessoas, assim, familiares e amigos de trabalho sabiam de outras pessoas que tinham passado por esse procedimento. E aí, né, quando foi... Isso foi na sexta-feira, quando eu completei 19 semanas. Quando foi na próxima terça-feira, se eu não me engano, acho que foi no dia 15. No dia 15 de setembro, eu fiz a cerclagem, né? Eu tive que tomar a injeção, a RAC, né? O epidural. Foi bem, assim... Foi bem desconfortável pra mim. As pessoas sempre falam que não sentem nada. Mas, elas não sentem nada porque quando elas têm essa anestesia, geralmente elas estão, né? Ou ansiosas pra o neném chegar, ou elas estão com contração. E no meu caso, não era esse. Então, eu fiquei ali sentada naquela posição na sala cirúrgica esperando sentir a dor, sabe? E eu senti realmente, eu senti tudo. Eu senti o desconforto, eu senti a pressão, eu senti a dorzinha da agulha entrando. Quando eu senti, né? Anestesiei só pra uma perna. E depois, eles me viraram de um outro lado pra poder passar pra outra perna. Enfim. Mas, depois disso, quando deu tudo certo, o procedimento demorou mais ou menos umas... Uns 45 minutos. Depois disso, eu fui pra uma salinha de recuperação por bem pouco tempo. Já comecei a sentir minha perna formigar. Então, eu já conseguia mexer os dedos, pelo menos dos pés. E eu senti um pouco de cólica, mas essa foi a única cólica que eu senti. Depois disso, ela me levou pra uma outra sala, onde eu pude ficar com meu marido, né? Os enfermeiros me levaram pra essa sala. Eu consegui ficar com meu marido, mas eles não me liberaram enquanto eu não fiz xixi. Porque ela falou que eu tinha que voltar a ter o controle, né? Da minha bexiga, né? Da suas partes, esses meados aí. Essa zona aí do agrião ali no meio ali. Vocês sabem do que eu tô falando. E aí foi, eu consegui finalmente, depois de várias tentativas, eu consegui ficar em pé muito rápido. Eles até ficaram bem surpresos, né? Com o quão rápido que eu voltei a ter o controle das minhas pernas, depois da anestesia. E vim pra casa. Aí, início, eu vim pra casa. Eu tava com sangramento bem pouquinho, bem pouquinho. Não tava com dor, não tava com nada. Eu só tava me sentindo sensível. E um pouquinho de dor nas minhas costas, por causa mesmo do local da anestesia. Mas fiquei bem. Fiquei aquele dia da cirurgia. O resto, eu cheguei em casa mais ou menos uma hora. Meio dia, uma hora. Eu fiquei o resto daquele dia em casa. O próximo dia, né? O dia seguinte. Eu fiquei em casa também. E aí, na quinta-feira, eu já voltei a trabalhar. Então, pra vocês verem como eu já tava me sentindo bem. Aí, voltei a trabalhar normal. Tudo certo, né? Naquela semana, eu completei 20 semanas. Aí, beleza. Na vigésima semana, o sintoma que eu comecei a sentir foi mais, assim, a gengiva, né? Eu comecei a sentir minha gengiva bem sensível. Eu escovava os dentes, sangrava, sabe? Eu senti bastante isso na décima, gente. Na vigésima semana, eu senti bastante essa coisa da gengiva sensível. Eu até falei com a minha médica, né? Ela fez uma... Ela olhou minha boca e falou, não, cara, tá tudo bem. Isso é coisa normal mesmo. Estou meio que tremendo. Deixa eu botar. Isso. Aí, ela falou que era normal, que eu poderia até ao dentista fazer uma limpeza se eu sentisse que fosse necessário, se eu não tivesse conseguindo escovar os meus dentes. Aí, deu tudo certo. Aí, beleza. Passou. Décima... Que décima? Vigésima, senhor! A vigésima semana passou. Aí... Vigésima primeira semana foi a cólica... Não é cólica, não é cólica. Não é cólica. É cãibra! Tá vendo? Eu tô esquecendo as palavras. Foi cãibra. Só na perna esquerda. Eu não tava sentindo na perna direita. Uma cãibra insuportável. Mas não é a cãibra de formigamento. É mais uma... É aquela cãibra de... Não era também aquela cãibra que seu pé fica duro. Não. E era uma cãibra na batata da perna. Dentro da batata da perna. Era uma dor. Mas eu sabia que era uma cãibra. Então, imediatamente eu pensei... Eu não sou médica, mas eu pensei... Gente, isso é falta de potássio. Eu já senti isso antes. E minha mãe falou pra mim comer banana e melhorou. Aí eu falei que minha mãe deu pra comprar banana. Ele foi e comprou a banana. E imediatamente depois que eu comia banana, a dor sumiu. Então, eu comi banana por mais uns três dias. E a dor passou. E foi isso. Aí a décima primeira semana... Vigésima primeira semana... Passou tranquila. Tranquila. Não senti muita coisa. Não. Assim... As únicas coisas que eu comecei a sentir bem mais forte a cada semana que vai passando. São os movimentos que estão bem maiores. Assim, bem mais fortes. Eu sinto eles bem fortes. Eu sinto por dentro. Eu sinto por fora. E eu sei que vai ficar ainda melhor. Eu ainda vou sentir mais forte. Eu tô ansiosa pra isso. Nessas semanas que se passaram, a gente começou a ganhar coisas das pessoas. A gente já tinha ganhado bastante coisa. A gente comprou algumas coisas também. Então, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho das coisas que a gente já ganhou. Que a gente já comprou. E faltam algumas coisas ainda chegarem do quarto deles. A gente não sabe ainda que cor que a gente vai pintar o quarto. A cor e os detalhes que estão no quarto. Já vieram quando a gente comprou a casa. Eles tinham criança. Então, o quarto é uma gracinha. Mas eu acho que vai ficar muita informação se eu deixar do jeito que está. Então, a gente tá pensando se a gente pinta de uma outra cor. E pra colocar a nossa identidade na nossa cara. Na casa, tal. No quarto. Eu vou mostrar pra vocês a barriga também agora. A barriga de 22 semanas. E eu vou mostrar pra vocês as coisas deles. Mas eu já vou me despedir por aqui. Então, eu espero que vocês tenham um bom final de semana. Hoje é dia 3 de outubro. Eu espero que vocês tenham um bom final de semana. Que vocês estejam bem também. Eu quero também agradecer aos novos inscritos. A gente já bateu 500 inscritos. Eu sei que eu não sou uma pessoa muito assídua. Porque realmente meu tempo tá bem corrido. Com as coisas dos nenéns e tudo. E também a disposição. A falta de energia, sabe? Vocês já sabem. Já devem entender. Então, eu vou mostrar pra vocês essas coisas. E eu espero que vocês tenham um bom final de semana. Quem não assistiu no final de semana. Um bom dia pra vocês. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! E essa é a minha barrigona. Vou botar assim pra vocês verem melhor. A minha barrigona de 22 semanas. De frente. E eu vou do outro lado. Bom, aqui são algumas coisinhas que a gente ganhou e comprou. Né? A gente tem roupas da Maia. Desse lado. E fraldas ali. Algumas aqui. Algumas coisas no meio. Né? Que a gente ganhou e comprou. E as roupas do Damien desse lado. E tem algumas coisas ali também. E essas roupinhas. Até agora eu não sei se eu vou... Como eu vou começar a arrumar. Né? Quando eu vou começar a arrumar. Porque o quarto ainda tá um pouco bagunçado. A gente já tem que decidir a cor do quarto e tudo. Mas tá vendo o detalhe que eu falei pra vocês que já veio na parede? Eu não quero ficar com esse detalhe. Porque eu acho que é muita informação. Tá? Eu vou ver se eu pinto. Essas coisas a gente ganhou. Né? Esse carrinho a gente comprou. Esse aqui também a gente ganhou. A gente ganhou aquele lá. Esse é um dos berços. O outro berço não tá pra chegar. E esse foi uma outra... O andador que a gente ganhou também. Deixa eu virar pro outro lado pra vocês verem. Como tá o armário. Coisa bela.